Olá! Vamos ser antes de voar Imagens Aéreas. Túnel de Itaguatinga. Drone Filma Obras 70. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras do Túnel de Itaguatinga 70. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Essa obra parou? Comente abaixo na descrição também. Você que passa todo dia, que mora aí. Próximo. Olha aí. Posto Shelter McDonald. Olha meninos à direita. Estou sempre dando esse salão em breve porque fechou. E olha na frente ali. Cursinho para prevestibular. Sentido único. Que virou uma escola. Bom. Aqui. Na entrada aqui tem essas canaletas de fibra concreto. Cimento. Para poder fazer drenagem aqui. Essa aqui. A direita. Túnel Sul. A esquerda. Túnel Norte. A frente. A frente é PTG. A direita. Águas Claras. A esquerda. Vicente Pires. Comente abaixo na descrição. Você que mora aí perto. Que passa aí todo dia. Esse túnel vai te beneficiar. E você que é comerciante. Está te atrapalhando. Comente abaixo na descrição. Olha. Essa ali é condomínio Península. Águas Claras. Que alto padrão. Essa aqui é a usina de concreto. do túnel. Da obra do túnel Tauatinga. Essa aí. Pistão Sul. Setor Hoteleiro Sul. Desculpe. Setor Hoteleiro Tauatinga. Desculpe. Olha lá. Sentido único. Cursinho. Essa aqui é o túnel. Essa parte foi a largada. Que vem do EPTG para Pistão Sul. Aí tem Big Box. Correio. Olha aí. E aí. Pistão Norte. Subestação. Tagua Parque. Olha aí. Subestação. Ao fundo do Tagua Parque. Isso. E Vicente Pires. E seguindo esse caminho. O EPTG. Você vai para o Guará. Vai para o Cia. Vai para o plano piloto. Lembrando que essa via antiga de passagem aqui. Será restaurada. Enquanto temporariamente restauram. A passagem vai ser por esse meio a um tal BRT. Para até o comercial. Segundo. É notícia do GDF. Então. Voltando ao túnel. A obra do túnel. Está mais de 90% pronto. Esse aqui é o túnel sul. A direita é o túnel norte. Olha. Postos nenéns aí. Olha. É. Domingo né. Praticamente. Ninguém trabalhando. Quando. Na época que estava. A prêmio no vapor. Inclusive. Final de semana. E feriado. Estava funcionando. E aí. Por isso. Estamos fazendo essa imagem. Porque. Enquanto muita gente. A gente evita né. E aqui. Esse é o túnel sul. Tem esse tapume aí. Está todo fichado. Olha. Dá para ver. Que as placas cimentinhas. E as laterais. Tudo prontos. Tem que ver aqui. Os tapumes. De telha. De zinco. Tudo pichado né. Infelizmente. Olha aí. Olha. Detalhe da. Interna do túnel. Exaustores. Instalado. Ele. Outro calha. Instalado. Iluminação LED. Instalado. Luz de emergência. No meio. Instalado. New Jazz. Laterais. Dois lados. Instalado. Piso do chão. Instalados. Piso do chão. Então. Provavelmente. Falta somente. As câmeras. E sistema de detecção. De incêndio. E também. As maquinárias. Da sala técnica. Que fica debaixo. Do comercial. Olha aí. Os drenos laterais. Essas fendas aí. Boca de. Tipo. Boca de lobo aí. É pessoal. Falta um pouco. Comente a descrição. Você acha que. No primeiro. Semestre. Bimestre. Será entregue. Comente abaixo a descrição. Vê a sua opinião. Olha aí. Itaú. Banco Itaú. Americanas. Esse é o túnel. Norte. Norte. Olha. Túnel Norte. É todo. Pichado. Né. Olha. Ó. Olha. Esquerda aí. Essas placas. Cementistas. Toda. Pichada. Que pena. Pessoal. Nem valoriza. Essas coisas. Não deixe de assistir outros vídeos nossos. com o terceiro acesso de águas claras. Fazendo a galeria no lugar da ponte. E faltam só as passagens de animais para poder fazer a pavimentação das galerias. Apig. Apig. Sudoeste. Tentando inaugurar uma das. Dos viadutos. Para poder. Começar a obra da trincheira entre parque. Olha aqui ó. Detalhe interno ali ó. Ó. Placa sementista instalada lateral. Placa sementista ao redor do exausto pronto. Iluminação pronta. Eletrocalha instalada. Ó. Luz de emergência do meio funcionam. É. Instaladas. New Jess. Proteção lateral pronta. A parte do piso do chão também. E dá para ver o fundo do túnel. Tá vendo? E dá para perceber que esse túnel é curvado ó. A direita. Que bacana. Pelo menos aqui na parte do sul. Será que parte norte também é desse jeito? Bom. Voltamos lá. É. Epig. Sudoeste né. Preparando para inaugurar. É. Pavimentar. Para poder inaugurar. Para poder fazer a obra da galeria. Devido a chuva tá mais devagar. É. É. SPM parado. Por enquanto. Uma fazendo suas galerias de drenagem. Que vai da Ana. A Pinha. Até complexo. Polícia Militar. Polícia Federal. E depois chegando a Abra. E. Zagona. Lagoa de retenção. No bairro Telebrasília. Olha aqui ó. Detalhe ó. Dentro do túnel aí. Esse aí é o túnel sul. Ó. Desculpa. Túnel norte. E. Obra do. Avenida Helio Prates. Meio devagar. Mas sempre andando. Obra do. Viaduto do Riacho Fundo 1. Fazendo seus. Concretando seus. Dozentos. 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 Noventa e cinco. Destaca. Porém. Devagar. Viaduto. Recanto. Zema. Totalmente inaugurada. Somente. É a parte de baixo. É a parte de cima. Pleno vapor. Eu disse. Que deve entregar. Agora. É no início do ano. É. N3. Olha aqui. Poxão aí. Maquidão. N3. Riacho Fundo 2. Só falta fazer deslocamento. De posto de iluminação. E também. Da parada de ônibus. E está. Praticamente pronto. O pessoal. Inclusive. Já fez uma inauguração particular. Víaduto. Sobradinho. 2. 4. Dos viadutos. Concretada. Entendeu. Então. Deve. Falta. IVA 3. Quarto. Agora. Esse é o acesso. Da estação. Praça do relógio. Tavatinga. Acesso principal. Olha. Praça do relógio. Aí. A direita. Olha. Acesso. Via comércio. Para a estação de metrô. Praça do relógio. E aquele quadradinho. Para equipamento público. A expiração de. De mosquito. Por enquanto. Sugerimos. Colocar um. Criação de carpa. E aqui. Está as novidades. Aqui em cima. Da sala técnica. Olha. Escada de emergência. Começa a concretagem das escadas de emergência do túnel Itauatinga. A passagem subterrânea terá três acessos. Que poderão ser usados pelo motorista em caso de incêndio. As escadas de emergência do túnel Itauatinga já começaram a ser concretadas. A construção dos três acessos usados para evacuar a passagem subterrânea em caso de incêndio. Foi iniciada na primeira semana de dezembro. Com a vontade de armação. Passando menos de um mês. Metade do serviço já está pronta. Os trabalhos começaram pela escada central. Que sairá da sala de comando do túnel. E levará até a Avenida Comercial. É a menor das três. Terá 26 degraus dividido em três patamares. Já acreditando metade dela. Estando montado. Com forma. E o restante. Do lado norte do túnel. Onde os veículos vão transitar no sentido Estrada Parque. Olha o comercial sul. Alameda Shopping. Banco Brasil abaixo. Comercial Norte. Administração de Tauatinga. Escola Esfera Mares. Igreja Nossa Senhora de Pepé do Socorro. Praça do Relógio. Não esqueçamos que será revitalizado também. A Avenida Elmo Cerejo ficará maior das três escadas. Que tem 63 degraus. Dará acesso à área externa. É um ponto próximo à Avenida Comercial. A fórmula já está toda pronta. Vamos iniciar a concretagem nesta semana. A escada localizada na metade sul do túnel de Tauatinga. Será a última. A ser construída. Terá 37 degraus. E levará até a sala de comando. Além do acesso de emergência. Sistema de combate. Incêndio. Passagem subterrânea. Comando com hidrante. A cada 60 metros. E 52 ventiladores automatizados. Bom. Esta parte está faltando. A parte de drenagem secundária. Para poder começar a fazer a pavimentação. Tá. E. Essa parte. Foi a última. A parte foi imperializada. Já está colocando pó de pedra. Preparando. Olha a feira dos importados da Latinga. Sandu Sul. A entrada. A nova entrada. Saída do. Feira dos importados. Olha a alça de subida. Alça de descida. O desvio aí da alça de descida. Que vem do EPTG para a QNL. Foi mudado. Já retiraram toda a sustentação. Debaixo da. Olha isso aqui ó. Detalhe da. Das mudanças dessa alça aí. Para justamente não ficar muito próximo. A obra. Para não ocorrer nenhum tipo de incidente. Barra acidente. E. Essa parte de baixo aí. Como. Rampa de acesso ficou muito alto. Tivemos que fazer essas paredes laterais. De 80 metros. Para fazer um elevado. Para acessar. Esse rampa do BRT. Olha lá. A lagoa de retenção. Está lá. Não sei se desistiram ou não. Não sei o que aconteceu. Talvez cavado. Já aterrado. Olha a 767 ali. Olha lá. Ex-administração né. De. BF. Ali ó. Top life lá. Onde tem entrada do parque cortado. Aqui era a city. Detalhe novamente aí. Do rampa de subida aí. Também do desse rio aí. Para evitar. Acidente. Barra acidente. Incidente né. Que os veículos estão. muito próximos. É. Voltamos lá. Viaduto. Do. Do. Sobradinho né. A gente falou também. É. Não deixa de ver. Obra do viaduto. Itapã Paranoá. Do Itapã Parque. PDF 01-01-30. 207 que meio parado. É. D. 440. Foto Holteiça Escola Santa Helena. Ao Trebo do Sobradinho. E… D. 250 totalmente inaugurada. É. Obra do viaduto. do noroeste e também a novidade é via a pavimentação concrética do via estrutural. Caso queira sugerir alguma obra, se der, farem para vocês. Olha essa obra à direita aí, eu aprendo o vapor praticamente terminando. E comente a descrição, o que são essas cavidades aí? Não são dentro secundário, são? Se você souber, compartilhe esse conhecimento conosco. À frente está a sala técnica, ficará três geradores, uma caixa d'água de emergência, centro de controle de câmeras, exaustores e etc. E também três escadas de incêndio e emergência que sairá do túnel. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe a sua rede social no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo e ative o sininho para receber notificação de vídeos nossos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. E já estando com os nossos dois mil inscritos, muito obrigado a vocês, viu? Você sabe que para o YouTube indicar nossos vídeos para mais pessoas, se você inscrever, precisa dê like ou dislike, precisa dar comentário, precisa ativar o sininho, tá bom? Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.